E eu preciso falar sério agora com os nossos roceiros. A votação que define o futuro de vocês na Fazenda já está aberta no r7.com. Então, espi... Atualização, enquete UOL. A Fazenda 14, quem você quer que fique no reality? Sétima roça, os roceiros. Teolane Bezerra, Irã Malfitano, Lucas Santos. Ver, resultado parcial. Atualização, 19 horas. Quinta-feira, 3 de novembro. Resultado parcial, total de 37.543 votos. O primeiro, Lucas Santos, 40,59%. Segundo, Irã Malfitano, 37,10%. Terceira, Deolane Bezerra, 22,31%. O primeiro, Lucas Santos. Tchau, tchau.